A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui em Sentinela do Sul, na Praça Central, em frente à igreja, conhecidíssima igreja aqui de Sentinela do Sul. E ao meu lado tem o Fábio Moraes, que está trabalhando incansavelmente na organização da 33ª Festa do Colono e do Motorista de Sentinela do Sul, um grande evento regional já consolidado aqui no calendário do município e da região. E nós vamos saber do Fabião, nosso querido Fabião, Fábio Moraes, como é que está a expectativa para esse evento que se inicia hoje à noite, Fabião. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Lu, aos ouvintes aí da Lagoa TV. Prazer em tê-los aqui na cidade, nesse quase início de festa aí. É verdade, Thiago. A gente retornou para a Prefeitura nesse mês de junho e já com a Festa do Colono próxima, né? Então, a primeira providência foi trazer de volta aqui para o centro da cidade, né? Que o ano passado foi realizada lá no Parque de Eventos. E nós consideramos que, por ser uma festa menor, não tanta participação popular quanto o rodeio, por exemplo, o centro é um espaço mais adequado, né? Calçado, menos frio. O parque tem muita vegetação, então fica muito frio. Então, essa foi a primeira providência. E a gente, como vocês podem ver, está bem próximo aí do início, às 19 horas. Abertura oficial hoje. Depois a gente vai ter a apresentação das oficinas do CRAS. Um grupo de balé, uma peça de teatro, o grupo Tocando e Encantando, que está cada vez melhor com a coordenação do professor Felipe, que coordena também a banda municipal de Sentinela, a banda municipal de Tapes. A banda de Sentinela se apresenta depois do CRAS. E, encerrando a noite, hoje, o Bruno Lázaro, que é um artista, um cantor aqui da cidade, do município, né? Agora, Fabião, dentro da programação da Festa do Colônio do Motorista, na 33ª edição, nós temos algumas inovações. Esta edição priorizou a capacitação, mais voltada, assim, para o agricultor, realmente, trazendo a pessoa que é o público que mais interessa aqui nesse evento. Fala um pouco da programação dos próximos dias, principalmente das oficinas, Fabião, que eu acho que é um ponto forte que a gente pode destacar. Pois é, Tiago, muito bem lembrado, né? Então, a gente sempre acabava fazendo os eventos, né? Naquela parte artística, praça de alimentação, exposição, mas as pessoas, enfim, pô, mas e pro Colônio, e pro Colônio, né? Então, uma inovação, né? Que a gente está com bastante esperança. Amanhã, sábado, na parte da tarde, a partir das 14 horas, serão três palestras, Tiago. O Jones Carvalho, que é aqui de Sentinela mesmo, um pesquisador nato, assim, tem um trabalho muito bacana, vai fazer uma palestra sobre agropecuária, ferramenta de desenvolvimento dos municípios, né? Vai expor o pensamento dele a respeito desse item, né? O que é muito importante. A segunda palestra da tarde, com o Antônio Carlos Paganelli, nosso conhecido preto, né? Chefe de Mater de TAPS, agricultor orgânico, certificado pela Ecovida, vai fazer uma palestra sobre agricultura sustentável, que é um tema que ele está bastante empolgado, implantando na propriedade dele, ele tem feito palestras aí, o pessoal tem ouvido com muita atenção e tirado bastante proveito. E a terceira palestra da tarde, eu considero, talvez assim como sendo o agricultor modelo de Sentinela do Sul, que é o João Batista Volkman, produtor de arroz biodinâmico, aliás, toda a produção da propriedade do João Batista, ali nas Criuvas, é biodinâmica, tem experiência internacional, com palestras internacionais, participação em congressos internacionais de arroz orgânico, vai nos fazer uma palestra sobre agricultura biodinâmica, a terra como um organismo vivo, que é bem o sentimento dele e da família, né? Então, eu acho muito importante isso, Tiago, porque, como tu colocasse ali, trazia uma informação para o agricultor, né? Então, se isso conseguir ser implantado nos eventos futuros, nas edições futuras, eu acho que a gente já está lucrando, porque realmente o agricultor vai ter uma oportunidade, a gente sabe que a grande maioria dos agricultores do nosso município, da nossa região, são agricultores convencionais, mas é uma oportunidade deles escutarem o outro lado e partir, talvez, para essa agricultura diferenciada, que é uma agricultura orgânica, né? Tratando diferente a terra da questão convencional, lavrar, gradear, adubar e aquela coisa toda, né? Então, a gente está com bastante esperança que isso se torne, em edições futuras, corriqueiro, que faça parte dos próximos eventos, né? Palestras voltadas para o agricultor, para que eles possam receber informações e, consequentemente, usar nas suas propriedades. E a programação artística também segue nos próximos dias, né, Fabião? Dá um apanhado geral dos shows que o pessoal vai poder curtir, está tudo muito bonito aqui, Lu pode mostrar, a gente tem os comércios com artesanato, uma área de alimentação bacana ali para comer um churros gourmet, para um lanche e aqui o ambiente realmente de Sentinel do Sul é muito acolhedor, Fabião. Então, o público que puder vir da região, não só aqui de Sentinel do Sul, mas a expectativa é que, como sempre for nas outras edições, o pessoal da região participando muito, né? Dá um apanhado, assim, do que a pessoa vai encontrar aqui, Fabião. Tem os shows agora nos próximos dias e tem essa praça de alimentação maravilhosa aqui com um ambiente para comprar artesanato, para trazer a família para passear, para curtir, apesar de estar um pouquinho frio o clima, né, Fabião? A gente sabe que aqui, como tu bem falou, é protegido, Sentinel do Sul é uma cidade acolhedora, Fabião. Fala para nós aí qual é a expectativa e o que o pessoal vai encontrar aqui em Sentinel do Sul nessa festa do colônia do motorista? É, já começando pelo local, né, Tiago? A gente está entre a praça central e essa nossa igreja maravilhosa, né? Uma igreja de muita história, a cidade de Sentinel, esse ano está fazendo 200 anos, né? Uma cidade que tem uma história e essa igreja faz parte dessa história, né? Então, o local já é bem aconchegante, né? Então, a gente vai ter a parte de shows, né? Como eu já coloquei, amanhã nós vamos ter, após esse ciclo de palestras, a gente vai ter uma atividade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapes e Sentinela, que vão fazer sorteio de rifa e escolha de rainha e princesas do sindicato, né? Os shows da noite de sábado começam após essa atividade do sindicato. Nós vamos começar com o Diego Machado, que é um músico tradicionalista. Está bem variado a atividade musical. Banda For Black, de Kamakua, eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade e o prazer de escutar, mas os comentários que eu tenho ouvido são muito bons, acho que são músicos excelentes. Até o pessoal de Tapes lá comentou, pá, mas amanhã eu vou só para ver a For Black. Então, estou com bastante esperança no show deles, né? E, encerrando a noite, o ritmo do momento aí que toda a gurizada gosta, que é o sertanejo universitário com o Júnior Vezózzi, que também é um músico de Kamakua. Então, é um planejamento musical bem variado, tem para todos os gostos, né? É só vir para cá e curtir. Cada um vai ter o seu momento ali. No domingo, a tradicional domingueira, já com o Celso Garcia, nosso parceirão aí de longa data, está sempre conosco nos eventos, vai fazer no Salão Paroquial, aqui ao lado da igreja, vai ser a tradicional domingueira. A missa de manhã, 10 horas, com a carreata, desfile das soberanas. Infelizmente, esse ano, Thiago, e eu acho uma pena isso, porque eu vim morar em Centinela do Sul em 1992 e durante muito tempo eu convivi com isso, que para mim era uma novidade, por vir da cidade, os almoços no Salão Paroquial, né? E isso está se perdendo um pouco. Então, não tem nem como tu dizer, pô, está errado. Não, não, é que as pessoas hoje parecem que perderam um pouco esse gosto de vim, de confraternizar e de almoçar no Salão. Então, infelizmente, a paróquia nos pediu para não fazer o almoço, eles somente vão coordenar ali a domingueira a partir das duas da tarde. E o pessoal que vem aqui vai ter o crepe, vai ter o churros, vai ter o doce Fagundes de Tramandaí, vai ter o churrasquinho, vai ter o algodão doce, enfim, tudo aquilo que existe em uma praça de alimentação. Exposição de roupas, de brinquedos, artesanato de sentinela do Sul. Então, como eu tinha dito antes, por se tratar de uma festa mais enxuta, de pouco, não apelo popular tão grande quanto o rodeio, nós também não expandimos muito os expositores para que quem venha consiga sair satisfeito. Não adianta tu botar dois, três de expositores do mesmo item porque acaba tendo uma competição que não é a nossa intenção e nem a de quem vem. Então, eu acho que dentro da possibilidade da festa, do que a festa representa, eu acho que a gente está bem servido de expositor. Maravilha, esse Fábio Moraes, você está acompanhando aqui pela Lagoa TV o clima da festa, da 33ª festa do Colônio Motorista que se inicia hoje às 19 horas com uma extensa programação pelo sábado e pelo domingo como o Fabião colocou para a gente. Agradecemos muito o Fabião e parabéns pela organização desse evento, tenho certeza que vai marcar a história como sempre, esse é um festejo popular já de Sentinela do Sul mas que a cada ano ganha uma proporção maior e agora com um resgate importante valorizando o produtor, valorizando o colônio aqui de Sentinela e região. Fabião, me despeço de ti, muito obrigado por nos receber aqui e parabéns mais uma vez por essa festa maravilhosa. Tiago, muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Lagoa TV de nos proporcionar esse espaço para as nossas divulgações. Eu queria só colocar também que a gente está com apoio muito importante nesse evento do Cicred, da agência do Cicred aqui de Sentinela do Sul, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que isso para nós representa muito essas parcerias que a gente forma porque a gente além de prestigiar as entidades que estão no nosso município, acho que para eles também significa bastante, mas a gente está muito satisfeito com esse apoio do Cicred esse ano. Sem dúvida, esse Fábio Moraes, fica aí o convite a todos que estão nos assistindo agora, vem para a Sentinela do Sul, essa cidade acolhedora, maravilhosa, essa praça linda, muita história aqui em Sentinela do Sul e uma festa que sem dúvida vai marcar a história. Fábio, muito obrigado, voltamos logo mais na programação da Lagoa TV. da Lagoa TV.